2021 foi um ano desafiador e rendeu muitas perdas ao mundo do entretenimento dentro e fora do Brasil. Nomes como Paulo Gustavo e Marília Mendonça ficaram nas nossas memórias, assim como os seus grandes legados. Quando se trata de reality show, também tivemos grandes perdas, infelizmente, como algumas temporadas ainda estão no ar aqui no Brasil. Também foi uma sensação ainda pior, né? Assistir a pessoa lá lutando, sofrendo e sendo tratada como entretenimento. Vamos ver, inclusive, se você sabia que essas cinco pessoas que a gente vai citar aqui, né? Cinco estrelas de reality show, nos deixaram e qual foi o contexto também do falecimento delas, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que elas são postadas. Siga também o nosso Instagram, arroba Ynews Oficial e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Capitão Mark Howard de Below Deck Mediterrâneo. Eu sei que nem todos os seguimores aqui do canal assistem a Below Deck, mas, vira e mexe, a gente recebe alguns comentários perguntando sobre o programa, né? Esse ano, a gente teve uma notícia bem triste, inclusive, sobre o capitão Mark Howard, da versão Below Deck Mediterrâneo. O corpo dele foi encontrado em 27 de outubro, de acordo com o relatório da polícia local, pela esposa dele também, né? Que, inclusive, se chama Susan. A perícia, ela desconfia que ele tenha falecido, na verdade, alguns dias antes, já que o sangue próximo dele, né? Que estava ali, já estava bastante seco. A causa da morte só foi revelada mesmo quase dois meses depois. E, segundo os médicos, né? Legistas, ele faleceu de forma natural por ser hipertenso e tinha também alguns problemas cardiovasculares. O alcoolismo crônico também teria sido um grande catalisador para tudo isso ter acontecido. Ele tinha 65 anos e participou da primeira temporada de Below Deck Mediterrâneo, né? Tanto a Bravo, inclusive, que é o canal responsável pelo programa, quanto os colegas de elenco prestaram algumas homenagens e disseram que sentirão muita saudade do Capitão Mark. Josi Oliveira, do Big Brother Brasil. Todo fim de ano, o BBB vira um grande assunto devido às especulações de quem vai entrar na casa mais vigiada do Brasil em janeiro. E em setembro desse ano, o reality virou destaque também pelo falecimento de uma antiga participante, né? A Josi Oliveira, da nona edição do BBB. A Josi, ela teve um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC, em setembro, né? Durante uma cirurgia que ela estava fazendo. De acordo com o portal G1, ela tratava um aneurisma e chegou também a se consultar com seis meses em busca de um tratamento mais eficiente. No dia 31 de agosto, ela fez a cirurgia em São Paulo e precisou ficar em coma induzido devido a algumas complicações. Ela não resistiu e acabou falecendo no dia 4 de setembro. A Josi era psicóloga e esteve na nona edição do BBB, que foi ao ar em 2009. Na época, ela tinha só 30 anos de idade e ficou na sexta colocação. A mineira era casada e deixou um filho de 5 anos. Ala de Amor Fora das Grades. Na primeira temporada de Amor Fora das Grades, a gente ainda estava meio que tentando entender que tipo de entretenimento esse programa aí estava tentando promover, né? Certamente a gente não imaginava também que as histórias seriam tão pesadas quanto elas foram aparecendo, né? E muito menos que a Ala seria uma grande vítima, né? A morte dela pegou todo mundo de surpresa. A mãe dela, inclusive, que se chama Yelena, ela anunciou pelo Facebook que a filha faleceu poucos dias depois de ser solta. O post do dia 7 de agosto dizia o seguinte, abre aspas. Inclusive, pra quem não lembra, a Ala, ela era aquela modelo lá, loira, que foi presa muito jovem, né? Quando ela tinha 18 anos, ela era viciada em meta e teria sido introduzida ao vício, inclusive, pelo então namorado, né? E no programa, ela namorava o James, que era um outro namorado já, né? Mas o relacionamento acabou não durando muito, né? Não deu muito certo. Logo após as gravações, o casal terminou e aí, pouco tempo depois, ela foi presa mais uma vez pelo mesmo motivo da prisão anterior e tinha saído do xadrez pouco antes de falecer, né? O James, inclusive, ele fez uma homenagem muito bonita, tatuando o nome dela e ainda postou um texto muito emocionado sobre como ele ficou abalado com essa notícia. Jason, de 90 dias pra casar. A morte do Jason não é a última da nossa lista, mas é a mais recente, né? E veio na reta final do ano, pouco antes do Natal. Ele é o único dessa lista, inclusive, que foi vítima da pandemia. Pra quem tá perdido, o Jason, ele foi casado com a brasileira, né? A Cássia, que é aquela lá de Curitiba, que inclusive tem um vídeo aqui no canal com ela. E eles apareceram na segunda temporada de 90 dias pra casar. Os dois, eles já estavam separados há anos já, né? Ela, inclusive, atualmente vive na Itália e é casada com um boy belíssimo de lá. A gente mostra no vídeo. A irmã do Jason confirmou a notícia de que ele realmente estava internado por complicações, né? Da pandemia em meados de dezembro do ano passado. Ele não tinha se vacinado até então e acabou falecendo aos 45 anos na Flórida. O Jason e a Cássia, eles tiveram um divórcio bem complicado também, né? Diversidade de passagem. E ela teve que recorrer à polícia, inclusive, pra poder registrar um boletim contra ele. Mas, apesar disso, ela comentou nas redes sociais que é muito triste ver alguém que fez parte da nossa vida, né? No caso da vida dela, ir embora. Ela desejou os pêsames à família e completou com um descanso em paz. A Daniele do Mohamed e o Yamir, que é aquele cantor lá da Nicarágua, também lamentaram a morte do Jason, que foi da mesma temporada que eles, né? Inclusive, teve até uma polêmica no meio disso tudo, o rolo que rolou na internet, porque a Nicole, ela postou uma foto dela com o Yazan dizendo que alguém morreu e deixando o famoso link na bio. E aí a Cássia chamou a atenção dela, dizendo que era um grande absurdo, e realmente é, ficar promovendo o clickbait com a morte dos outros. E aí a Nicole veio se justificar de que era uma empresa que fazia esses posts aí, que eles eram automáticos, né? Que não tinha sido ela quem foi fazer a publicação lá. Tracy, de Amor Fora das Grades. Por último, a morte que mais chocou o nosso público, que foi a da deusa, né? Da Tracy, de Amor Fora das Grades. Inclusive, até hoje, a gente recebe muitos comentários perguntando se é verdade mesmo, já que a temporada dela ainda tá no ar aqui no Brasil, mas aquelas imagens são de 2018 e 2019. A Tracy, ela faleceu no dia 1º de julho de 2021, uma semana depois de dar a luz a um bebê, que não era do Clint, né? Mas sim de um cara com quem ela tava namorando. No programa, a gente viu, inclusive, que ela lutava bastante contra o vício, né? Em Meta, que era o mesmo vício da ala. A causa da morte saiu semanas depois e confirmou que ela realmente teve uma overdose acidental. A deusa, ela tinha 45 anos de idade e a criança, que é uma menina, é a sua segunda filha, o pai do bebê, que se chama Luke. Ele tava preso, né? Na época quando tudo isso aconteceu. A família começou uma vaquinha também pra poder custear o funeral da Tracy e disse que eles passaram a vida tentando ajudá-la, né? A sair desse vício e dos problemas com o xadrez também. O divórcio dela com o Clint, ele tinha sido concluído dias antes do parto. A Tracy, inclusive, ela tava enrolando bastante com essa papelada, mas ela assinou tudo, né? E fez as pazes até com a noiva do Clint, né? Que se chama Geneva. Eu acho que é assim que fala. Essa Geneva, ela fez um vídeo super emocionada, lamentando a partida da Tracy. E o Clint também prestou suas homenagens nas redes sociais. Os colegas de elenco, parentes e alguns amigos mais próximos, disseram que ela era uma pessoa muito amorosa e simpática e que vai fazer muita falta. Como eu falei, né? Foi um ano bem difícil mesmo, com todas essas perdas aí. Inclusive, a gente acabou de descobrir que o Scott também da Liz faleceu e a gente espera que o ano seja, esse ano, né? Agora, seja bem melhor. Você lembrava de todo mundo dessa lista? Quem mais que te deixou um pouco chocado, né? Deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixa também o seu like e inscreva-se no canal pra receber notificações assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! E aí